É assim, Marcos, aqui antes da posse é a diplomação. E viemos aqui receber o diploma que tem o meu nome, mas esse diploma não é meu, esse diploma é do povo de Codó, que quis que voltasse a ser vereador e desta feita, mais uma vez, como o mais votado de Codó. E eu quero entregar o meu diploma ao povo de Codó, para que nos próximos quatro anos nós possamos fazer tudo aquilo que for determinado pelo povo, para que nós possamos ajudar a população de Codó, para que nós possamos continuar avançando e avançando cada vez mais. Bom, Araújo, a gente sabe que como secretário de Agricultura você realizou grandes feitos e uma das suas principais propostas em campanha era, como vereador eleito, tornar isso projetos de lei, fazer com que isso tornasse obrigatoriedade, independente de quem fosse o prefeito do município de Codó. São direitos para o trabalhador, para o homem da zona rural, mas a gente sabe que para isso acontecer, não depende unicamente do Araújo Neto, você vai ter que ter uma votação, vai apresentar esses projetos de lei. Então, de que forma você pretende trabalhar dentro da Câmara para garantir esses direitos ao homem do campo, ao trabalhador? Em parceria com todos os companheiros vereadores do Cilegero, mostrando para eles a importância desse trabalho, a importância desses projetos para a Codó, projetos esses que só venham a beneficiar as pessoas que precisam de nós, que precisam desse apoio, desse incentivo, e nós iremos fazer dessa nossa bandeira de luta o nosso maior trabalho nesses próximos quatro anos. Perfeito, muito obrigado pela entrevista. Obrigado.